Promoção de suculentas! Tem uma Letícia no precinho de R$ 1,99 a unidade no plugue. Olá pessoal! Oi, tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa quarta-feira, dia 4 de maio, mostrar todas as novidades e as promoções para vocês. E tem muita coisa linda por aí. Estamos na semana do dia das mães, então queremos desejar a todas as mães que estão aqui acompanhando a gente que acompanha o nosso trabalho. Um feliz dia das mães! A gente vai mostrar as promoções e as novidades dessa semana. Se você tem interesse que a gente envie até você, pode estar chamando no ato que está aqui na telinha, está na descrição do vídeo, passa o seu CEP que a gente vai consultar e passar todas as informações sobre os envios. Se você já tem as informações, pode estar passando o pedido a partir de hoje, quarta-feira, até os pedidos enviados na sexta-feira, meia-noite, a gente está separando. Para sair daqui na terça-feira. Os nossos pedidos são somente pelo WhatsApp. E se você está chegando novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilhe com aquele amigo que também gosta de suculenta e deixe um comentário sobre o que você achou. A gente atende aqui na estufa presencialmente, até no sábado meio-dia. Se você tem interesse de vir até aqui à estufa, pode estar solicitando no ato o endereço que a gente passa. A gente é de Joinville, Santa Catarina. Se você já vende suculentas, já revende suculentas, a gente tem um preço diferenciado para atacado somente na retirada aqui na estufa. Se você é aqui de próximo de Joinville, pode estar solicitando essa tabela pelo WhatsApp também. E agora, então, vamos conferir as novidades e as promoções da semana. Vamos lá! Vou estar mostrando as suculentas de R$ 4,00 cada. Aqui eu tenho a Gilva no pote 8 quadrados. Perle, Fantome, Xirra no pote 8 quadrados, Dorit no pote 8 quadrados, Debe, Topsy Turve, Black Prince, Gwynn Rosé, Kubik Frosch, Royal Frosch, Pac-Fit on Whole Carry, Pulidones, Dark no pote 8 quadrados, Pálida no pote 8 quadrados, Calanchói Humilis, Gemini Tênio, Senécio do azul, Senécio do verde, Crássula Mucosa da Fina, Crássula Mucosa da Gordinha, esse que parece uma arvorezinha, Pompom, Multicalhos, Calanchói Pink Butterfly, Aeonium Arbóreum, Aeonium Gode, Crássula Capitela Campfire, Portuna Cariafro Variegata, Portuna Cariafro Tricolor, Portuna Cariafro da Verde, Crássula Variegata, Lachum, Cédum Obeso, Cédum Naus Iberiano, Espetinho do Verde, Jade, Cuspidatum, Orelhinha de Burro, Fantescobaldi, Dedinho de Moça, Lilacina, Crássula que parece um pinheirinho, Orelhinha de Lebre, Orostaxes da Verde, Anacampseiros, Aurora Variegata, Aurora da Verde, Água Blanca, Blue Star da Folha Fina no pote 8 quadrado, Cédum Brasil, Paraguaiense, Prolífica, Ceperômia Rubela, Cédum Redberry, Cédum Palmare, para quem gosta dos pendentes, Colar de Pérolas, Colar de Bananinhas, Tostão Rosa, Coração Emaranhado, Colar de Golfinhos, para quem gosta de Meia Sombra, o Ripsales de Pelinho, o Ripsales Verde, Espada de Santa Bárbara, Raorte Estrela, para quem gosta de Forração, o Cédum Major, Crássula Humberte, Cédum Tricolor, Boldinho, Cédum Linear e Variegata, Cédum Linear e do Verde. Para finalizar, as suculentas de R$4,00 cada, aqui eu tenho o Cédum Voodoo. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, no valorzinho de R$4,00 cada. As suculentas babies, a gente tem ela com o precinho de R$1,69 a unidade, na caixa completa. A caixa completa tem 128 mudas, dá no valor total de R$215,00 a caixa. Se for unitária, no valor de R$2,50 cada. Eu vou deixar a foto aqui em seguida, se você quiser tirar um print, circular o que você quiser, para a gente estar separando. Promoção de R$9,90 a cada, aqui eu tenho a Poli Linsayana, com essa coloração linda no pote 8. Xaviana Alcachofra, na promoção de R$9,90 a cada. Agora eu vou estar mostrando os plugs, que eu tenho a Letizia, com o precinho de R$1,99 a unidade no plugue. Dark Veiger no plugue por R$2,49 cada. Gastéria no plugue por R$2,49 cada. Cubic Frost no plugue por R$2,49 cada. Lovely Rose no plugue com o valor de R$3,99 a unidade, a rosa suculenta. Doretti no plugue por R$2,49 cada. A Eoniom Kiwi no plugue por R$2,49 cada. Black Prince no plugue por R$2,49 cada. Temos a Melaco no plugue no valor de R$2,49 cada. Que é bem parecida, tem a Cromo no plugue por R$2,49 cada. Calanchói Marmorata no plugue por R$1,99 cada. Calanchói Vivem no plugue por R$1,99 cada. Calanchói Kinkley Head no plugue por R$1,99 cada. Rabinho de Tatu em pé no plugue por R$2,49 cada. Cacto Bolinha por R$2,99 cada no plugue. Rabo de Gato no plugue por R$6,99 cada. Rabo de Macaco no plugue por R$6,99 cada. Hot Chocolate no plugue com preço de promoção R$1,99 a unidade. Lilacina no plugue por R$2,49 cada. Essa lindeza que é bem procurada. Peperoma Graviolens no plugue por R$2,99 cada. Chifre de Alce no plugue por R$2,49 cada. Rabinho de Porco no plugue por R$3,99 cada. Promoção de Orelhinha de Gato no plugue por R$1,49 a unidade no plugue. Órion no plugue por R$2,99 cada. Orelhinha de Shrek no plugue por R$2,49 cada. Pulidones no plugue por R$2,49 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$4,99 cada. Aqui eu tenho a Rolly no pote 6. Sinocrácula Índica no pote 6. Opalina. Cacto Longinata. Cacto do Espinho Vermelhinho. Cacto Bordinho. Bluestar da Folha Larga no pote 6. Red Tips no pote 6. Essa aqui tem a pontinha vermelhinha. Niche no pote 6. Casquinho de Tartaruga no pote 6. Adromichos no pote 6. Mensa no pote 6. Durshy Rose no pote 6. Rosso Lares. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$4,99 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$6,99 cada. Aqui eu tenho a Morning Light no pote 8 quadrado. Gilva Cristata. Orion. Lutea Verde. Colar de Moedas no pote 8 quadrado. Cotiledon Papilares. Chaviana. Cali Argêntia. Diamante. Mirinai. Arborenses. Froxe. Super Boom no pote 8 quadrado. Cetosa. Coccínia. Secunda. Punila. Mirinai. Colar de Melancia. Racemosa. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$6,99 cada. Fertilizante Basacote. Pacotinho de 90 gramas. 3 meses. 16,8,12. No valorzinho de R$7,00 cada. Bocacho. Pacotinho de 100 gramas por R$5,00 cada. Casca de arroz carbonizado. Pacotinho de 300 gramas. No valor de R$5,00 cada. Perlita. Pacotinho de 80 gramas. No valor de R$4,00 cada. Vermiculita. Pacotinho de 140 gramas. No valor de R$4,00 cada. Carvão triturado. Pacotinho de 700 gramas. No valor de R$7,00 cada. Vou estar mostrando agora aí suculentas de R$12,90 cada. Aqui eu tenho a Pedra da Lua. O Vífero no pote 8. Flamenco. Longíssima. Islau. Benbades. Champagne Cristata. Violete. Subcurimbosa. Powerpuff. Blue Apple. Frida Kahlo. Rainha do Abismo. Ionion Tabuliforme na folha 13. Olivia no pote 11. Ionion da Folha Larga no pote 11. Tito Banff. Golden Glow no pote 8. Cubic Frost no pote 8 redondo. Nanacan. Champagne. Rubro Marginata. Variação da Lovely. Super Boom no pote 8 redondo. Lia. Xirra no pote 8 redondo. Orelhinha de Fiona. Graviolens no pote 8 redondo. Tacitus Belos. Laurence. Quichimans. Lynn. Monroy. Cris Peite Beauty. Aeônio Noble. Derenberg. Paqueveria. Agavóides Estrela. Aloe Branca no pote 11. Rabinho de Tatu Fechado no pote 11. Aloe Pepe no pote 11. Orelhinha de Chueque no pote número 8. Sedum Alantoide. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$12,90 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$14,90 cada. Aqui eu tenho a Sugar Red no pote 8. Neon Break. Urla Pink. Amster. Lime & Shiley. Lara Mínima. Colorata Brandit. Pac-Fiton Fuknai. Sherry. Blue Waves no pote 8. Alba Loja. Red Oli. Dionísio no pote 11. Apos. Elegance. Potiledon Pendants no pote 8. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$14,90 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$19,90 cada. Aqui eu tenho a Zarogasa no pote 8. Semper Viva um Calcário. No pote 11. Adromichus variação pote 11. Senesio escarpos pote 11. Dagda pote 11. Pollux no pote 11. Leopoldina pote 11. Colher de prata no pote 11. Pollux no pote 11. Ripilingue. Niche no pote 11. Fabiola. Colher de pedreiro. Trássula Springtime. Raorte espetadinha no pote 11. Cacto azul de espinho. Cacto azul de pelinho. Palmeira de Madagascar no pote 8 quadrado. Tigrina no pote 7. Casquinho de tartaruga na cuia 13. Colar de moedas na cuia 13. Caranco lata. Sarah Hummler no pote 8. Rubela no pote 11. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valor de R$19,90 cada. Imagina o que eu vou mostrar agora. A nossa caixinha da felicidade. É lá mesmo. Aqui eu tenho a colorata talpata no valor de R$29,90 cada. Tá no pote número 8. Cante no pote 8 no valor de R$59,90 cada. Victor Ken variegata no pote 8 R$59,90 cada. Afterglow no pote 11 no valor de R$39,90 cada. Corvos no pote número 11 por R$29,90 cada. Raortia Variegata no pote número 11 por R$29,90 cada. Ebony Cristata no pote 11 no valor de R$49,90 cada. Lola no pote número 8 por R$44,90 cada. Agavodes Ronei Pink no pote número 8 por R$29,90 cada. Scorpions no pote número 11 por R$29,90 cada. Mínima no pote número 11 por R$29,90 cada. Madiba no pote número 11 por R$29,90 cada. Aloe Diferente tá no pote número 11 no valor de R$29,90 cada. Reindrops no pote número 11 no valor de R$59,90 cada. Oriculata no pote número 11 por R$99,90 cada. Glauca no pote número 11 por R$29,90 cada. Cacto Parafuso tá no pote número 15 no valorzinho de R$49,90 cada. Falcária da Lisa no pote 11 por R$29,90 cada. Para quem gosta das grandonas aqui, eu tenho orelhinha de Shurek no pote 15 já bem gordinha no valor de R$19,90 cada. Orelha de Elefante no pote número 13 por R$14,90 cada. Calanchói Vivei no pote 15 por R$19,90 cada. Mauna Brasileira no pote 15 por R$19,90 cada. Morning Light no pote 13 por R$19,90 cada. Peruvim Rose tá no pote número 13 no valor de R$14,90 cada. Blue Waves tá no pote número 15 no valor de R$19,90 cada. Albicans tá no pote número 15 no valor de R$19,90 cada. Golden Glow no pote número 13 no valor de R$24,90 cada. Jade no pote número 15 no valorzinho de R$29,90 cada. Euphorbia que parece um bambuzinho no pote 13 por R$19,90 cada. A Veloz no pote 13 por R$19,90 cada. Para quem gosta das que toleram meia sombra tem as folhagens, aqui eu tenho a Eira. Tenho a Amarela mais Estreladinha na cuia 13 e a Variegata na cuia 13 no valor de R$19,90 cada. Peperômia vermelha, a cuia 13 que fica a folha bem vermelha por baixo no valor de R$19,90 cada. Bambu da sorte, haste de 20 centímetros no valor de R$1,99 cada. Vou tá mostrando agora os vasos pra plantar as suculentas e aquela promoção de R$8,00 cada. Agora eu tenho os vasos de parede, aqui tem o tradicional, ó, já tenho pra colocar na parede, ele é meio... Tem um formato diferente pra pendurar, no valorzinho de R$8,00 cada. Tenho o tradicional e tenho o abaloado de parede, os dois. Aí tenho o redondinho, o cachepô, a baciazinha, o estrelado, o abaloado e a bacia mini. Todos esses vasos no valor de R$8,00 cada. O vasinho ondulado no valor de R$16,00 cada. Tijolinho no valor de R$10,00 cada. Cuia 18 de R$3,49 cada. Cuia 13 no valor de R$1,99 cada. Haste pra pendurar as cuias no valor de R$1,50 cada. Pote 6 no valor de R$0,29 cada. Pote 11 no valor de R$0,50 cada. E aí, pessoal, o que acharam das novidades da semana? Ó, então se você tem interesse que a gente envie as plantias até você, pode estar chamando no WhatsApp. A gente separa os pedidos a partir de hoje, quarta-feira, até os pedidos enviados na sexta-feira, à meia-noite, pra estarem saindo na terça-feira. E os pedidos somente pelo WhatsApp, que tá na telinha, tá na descrição do vídeo. Pode passar o seu CEP, que a gente vai consultar e passar todas as informações sobre os envios. E se você aqui de perto consegue vir até a estufa, temos várias opções de presente pro Dia das Mães. Então, não deixa essa data passar em branco. Temos tabela diferenciada pra atacado na retirada aqui na estufa. Se você aqui de próximo, a gente atende presencialmente. Pode estar solicitando a tabela do atacado aqui da estufa, pelo WhatsApp também. Se você tem interesse em vir até a estufa, a gente é de Joinville, Santa Catarina. Pode estar solicitando no WhatsApp, que a gente passa o endereço. E se você tá chegando de novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem gosta de suculenta também e se inscreva no canal. Um feliz Dia das Mães pra todas as mamães que acompanham a gente aqui. Então, esperamos vocês! Vem!